Caro amigo louco, tô é a primeira vez Que eu estou ligando para o seu programa Amiga, duro suportar a dor da saudade Quando a gente ama Por isso eu peço um favor Põe meu telefone no ar Preciso falar com alguém Que deste instante te ouve também Só o seu nome não vou revelar Não vou revelar o seu nome Em misero nome meu Buscando ouvir essa voz Vai não saberá que sou eu Peço desculpa aos ouvintes Se demonstrar ou não chorar Amigo que eu sinto Vou dizer tudo o ar Oh, mulher, eu tô chamada demais Faz você bem Meu grande amor me ouça agora São palavras lindas Que vêm no fundo do meu coração Bom dia Bom dia seremos felizes O amor verdadeiro Vence a solidão Alguém que vive ao seu lado Não pode salvar O nosso segredo Te abraçar Te abraçar é tudo o que eu quero Aquele mesmo lugar Te espero Amor Que sou eu Peço desculpa aos ouvintes Se demonstrar ou não chorar Amigo que eu sinto Vou dizer tudo o ar Amigo que eu sinto